Que puta honra estar aqui no hangar, gente, de verdade Toda essa galera que tá aqui Gente que me acompanha desde sempre Ídolos meus Cês são foda, galera, que honra de verdade Ó, quem não cai, não aprende a missão O ídolo meu diz isso E eu tô muito honrada de estar aí Valeu, cês tão foda, vai! Manda uma missagem pra você, nós precisamos conversar Se tu olha, depois você me responde Pode falar Digo que acabou Você responde na hora Diz que nunca me armou Minha tristeza só piora Cinco meses se passaram Eu sou ninguém arrependido Eu morrei Por favor, volta comigo Quem sabe cada um, dois, três Sou mais feliz que nunca Eu preciso de você Eu não vou dar Sou mais feliz que nunca Aqui sem você Eu não vou dar Manda uma missagem pra você E aí, como você tá? Dois dias depois Dois dias depois você me responde Deixei de te amar Como fui tão séquia Você me tratando mal Acho que era louca Acho que era louca Eu podia te achar legal Cinco meses se passaram Se ninguém arrependido Eu errei Eu errei Por favor, volta comigo Um, dois, três Sou mais feliz que nunca Tô presidindo de você Eu não vou dar Sou mais feliz que nunca Aqui sem você Eu não vou dar Não, não, não Não, não, não vou dar Com vocês Tioga E na guitarra E na voz Rafa Bader No baixo Nosso baixista Lucas Lá na bateria Bruno Alba Minha Minha Cinta Nil Minha 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 Valeu, valeu, valeu!